Eu cansei, cansei de ser certinho, dava amor e não ganhava nada Porque as mulheres hoje em dia só querem saber de festa e de barra Agora não sou mais certinho, sou 100% vagabundo E quando ela pede carinho só dou uma coisa Eu cansei, cansei de ser certinho Porque as mulheres hoje em dia só querem saber de festa e de barra Agora não sou mais certinho, sou 100% vagabundo E quando ela pede carinho só dou uma coisa pra ela Eu machuco, 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 machuco Machuco, 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 machuco Eu machuco, 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 machuco Machuco, 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 machuco Cansei, cansei de ser certinho Dava boa e não ganhava nada Porque as mulheres de dia só querem saber É de festa e de parra Agora eu não sou mais certinho Seu 100% vagabundo E quando ela pede carinho Eu só dou uma coisa Eu cansei, cansei de ser certinho Dava boa e não ganhava nada Porque as mulheres de dia só querem saber É de festa e de parra Agora eu não sou mais certinho Seu 100% vagabundo E quando ela pede carinho Eu só dou uma coisa pra ela Eu machuco, 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 machuco Eu machuco Vai! Vai! Machuco, 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 machuco Eu machuco Eu machuco, 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 machuco Eu machuco, eu machuco Dá ali! Eu machuco, 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 machuco Eu machuco Se você quer amor é só me dar Se você quer amor é só me dar Se você quer amor é só me dar Seu coração Quero não machucou Vai! Vai! Eu machucou Eu machucou Eu machucou Eu machucou Que lado Que quarto foi Eu machucou 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 Legenda por Sônia Ruberti